Hum, prefiro viajar na quinta, ou então na sexta, ou lá até domingo. A gente fica no corredor, mas se a viagem for muito longa, fica na janela. Olha só, como você pediu. Renovamos o aplicativo Maya Bianca para que você gerencie seu voo facilmente de onde quer que você esteja.